Olá, bem-vindo ao canal Aprendendo 100 Horas. Neste vídeo vamos falar sobre o que é o Daytrade. O Daytrade é uma estratégia especulativa em que os traders compram e vendem ativos na bolsa com o objetivo de lucrar com oscilações de curto prazo. Em outras palavras, o objetivo é comprar e vender um ativo no mesmo dia, obtendo um certo lucro nesta operação. Além disso, vale destacar que essas operações de Daytrade podem ser realizadas com basicamente qualquer ativo negociado em bolsa, por exemplo, com ações, opções, fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de contrato. Então, o Daytrade funciona de forma que o trader tenta observar padrões históricos e tendências nas cotações dos ativos para conseguir prever determinado movimento futuro. Fazendo essa previsão, teoricamente, o trader poderia lucrar realizando operações de compra ou de venda dos ativos. Depois de conhecer um pouco sobre o Daytrade e sobre como ele funciona, é preciso estar sentindo quais são os pontos negativos que ele apresenta. A primeira desvantagem do Daytrade é, sem dúvida, o alto nível de estresse que essa estratégia gera para os traders. Isso porque, como as negociações ocorrem durante um único dia, o trader precisa ficar quase o tempo todo atento às suas operações. Outra desvantagem do Daytrade é, inevitavelmente, irracionalidade dos ativos no curto prazo. Isso porque é impossível conseguir prever algo que é irracional e aleatório. No caso, as cotações dos ativos no curto prazo. Com isso, os movimentos de compra e venda realizados pelos traders novidades são operações embasadas em aposta e não em análise. Mais um ponto negativo do Daytrade importante ser levantado é a necessidade de um acompanhamento diário e total de negociador no mercado. Afinal de contas, como foi colocado, as operações dessa estratégia se iniciam e finalizam em um mesmo programa da bolsa. Assim, é muito difícil que um Daytrade consiga atuar com essa estratégia simultaneamente com outro trabalho. Por fim, a última desvantagem do Daytrade são os altos custos que essas operações normalmente envolvem. Depois de conhecer as desvantagens dessa estratégia especulativa na bolsa, os interessados pelo tema podem se perguntar se existem algumas vantagens do Daytrade. Uma das vantagens do Daytrade que é atribuída por muitos especuladores é o culto espaço de tempo entre as operações. Isto porque, obviamente, elas são iniciadas e finalizadas em um único pregão da bolsa, podendo durar algumas horas, minutos ou até mesmo segundos. Obviamente, essa seria uma vantagens se os negociadores conseguissem, de fato, obter resultado consistente ao longo de tempo. Os investidores que praticam Daytrade podem especular em uma ampla variedade de mercados, incluindo ações, flores, commodities e futuros. As ações são particularmente populares porque fecham operações no final do dia e evitam o risco de queda de preço de um dia para o outro. No entanto, a ascensão da tecnologia de negociação e a crescente impotência da negociação aluncada, que amplifica ganhos e espera, tornaram a negociação intradiária mais popular nos últimos anos. A segunda e última vantagem do Daytrade é a possibilidade de vender custos para outras pessoas. Ironicamente, essa é a maior fonte de receita daqueles que se rotulam como traders de sucesso. É por isso que se observa pela internet centenas de custos de Daytrade que oferecem uma promessa de dinheiro fácil proveniente de operações de curto prazo na bolsa. Por fim, algumas pessoas podem se perguntar se Daytrade é um investimento ou especulação. Contudo, o que foi abordado anteriormente, esse tipo de operação é sim uma espécie de aposta e especulação e não um investimento. Para ser considerado um investimento, o indivíduo deve aportar recursos principalmente em ativos que seja capaz de gerar fluxos de caixa. Além disso, é possível também realizar investimentos naqueles ativos que possam se valorizar ao longo do tempo pela sua esqueça essencial como é o caso do ouro, prata e do bitcoin. Por outro lado, as operações de trade que compram e vendem ativos em períodos de tempos muito curtos não podem ser caracterizadas como um investimento. Isto porque os fundamentos ou as escadas naturais dos ativos não têm grande efeito no curto prazo. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.